E aí, Bruninho? Pensamentos paralisantes, vamos lá? Pensamentos paralisantes? Isso, outro homem. Outro homem? Vamos lá. Fala aí comigo. Ô Caio, eu tenho 27 anos, tá? Eu me converti ao Evangelho há alguns anos atrás e logo comecei a experimentar a alegria, a paz, essa esperança de glória. Que essa esperança de glória nos traz. Toda a vida... Não se converteu há quanto tempo? Eu não entendi. Então vamos lá, me converti ao Evangelho há alguns anos, ele não fala o tempo. Sim. Há alguns anos atrás e logo comecei a experimentar a alegria e paz que essa esperança de glória nos traz. Todavia, um tempo depois de convertido, eu li aquele texto que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, é uma velha história. Essa velha história. E esse texto me começou a me preocupar. Ah, logo procurando aí. Preocupar. Gabriel, pra ver se dá tempo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso, cara. Aí a preocupação foi crescendo. Quando eu me dei por mim, já estava em um estado de medo muito grande. Ah. Depois que ele li Hebreus 6, eu fiquei mais preocupado. Hebreus 6, olha, já está lá tudo respondido para ele. Cadê? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Puxa lá em cima para a gente ver quantas ocorrentes. Por favor, meu filho. 1, 5, 4. 154 respostas para você. Aí, Hebreus 6, quer ver como é que já tem resposta para ele? Escreva, Hebreus 6. Hebreus 6, por favor. Hebreus. Palácio, Hebreus. Pode botar. Aí, vai lá. 53 respostas para ele, se ele quiser. Então, ele quer o quê? Que eu responda a 54ª, a 58ª vez, porque já estava de... É o drama... Eu vou ler a final dele, a frasezinha final dele, que é o drama, né? Eu fico tentando me convencer de que não pequei, mas é em vão. Eu quero me livrar desse pensamento de uma vez por todas, me ajude. Bom, então leia lá. Finalzinho da... Leia lá. É a melhor ajuda que eu posso te dar, porque você vai ficar sozinho, com 157 entradas sobre Blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente aqui, o Brolio, que só chegou a 6, 7 anos, já está aqui, não aguenta mais saber a resposta. É, você já falou muito sobre isso. Muitas. E eu, antes do Brolio existir, já tinha respondido centenas de Brolis, de vezes a mesma coisa. Então, só aí, nesse ambiente, você tem 150 de uma, e de Hebreus 6, você tem 57, 56 respostas. Que todas compõem a mim o mesmo perfil psicológico do crente com fixação mental. Quando o cara é de religião e crente, especialmente pentecostal, isso também eu já tratei muito em crente perviteriano, em batista, em quase todo crente. Mas o pentecostal, pela ênfase no pecado, pela ênfase na culpa, pela ênfase no Espírito Santo e pela ênfase na Blasfêmia contra o Espírito Santo, os pentecostais são 90 e tantos por cento dos aflitos com essa aflição. Então, naturalmente, quando o sujeito tem uma tendência psicótica, de qualquer natureza, ou mais fraca que seja, e cai na primeira incoerência pentecostal da vida dele, ou de qualquer outra natureza, que seja uma culpa, que comece a perturbá-lo, como ele já é psicótico, ela tende a se tornar recorrente, contínua, crônica. A questão, e a associação com o tema Espírito Santo é imediata, porque um cara que tem uma autoestima tão baixa como a sua, porque tem que ter uma baixa autoestima, tem que também estar profundamente fragilizado e neurotizado pela ideia de culpa, por isso outra palavra para ele pesquisar lá no meu portal é culpa, profundamente fragilizado pela culpa, tende a se identificar com o que há de pior na possibilidade de identificação maligna para os humanos. Ora, quais são as piores possibilidades? É, número um, eu sou o diabo. Tem gente que faz essa identificação. Eu sou o diabo, não tenho cura. Meu Deus. Segunda identificação imediata é, Caio, eu não tenho, eu já estou no inferno. Sim, eu não tenho salvação. Não tenho salvação. E a terceira é, não tenho salvação porque pequei contra o Espírito Santo. Já estou no inferno porque pequei contra o Espírito Santo. Isso decorre de culpa associada à baixíssima autoestima, com uma boa dose de tendência psicótica. Bom, esse tema culposo, sistêmico, contínuo, crônico, no indivíduo, já produz a possibilidade de um pensamento psicótico em si. De modo que se o cara já não tiver tendência, isso já provocará nele tal tendência. Tem uns que já chegam tendentes em qualquer direção. Mais ou menos 2, 3% da população já tem, já vem à vida com alguma tendência psicótica. Se encontra um tema desse, um alviçareiramente maligno para colar na alma de um cara com baixa autoestima e culpado, junta a fome com a vontade de comer. Então, a identificação é imediata e os caras nem sabem o que é pecar contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é lembrar que um dia contou uma piada com o nome do Espírito Santo, ou que riu de uma piada. Você vai ver o que eles alegam como sendo o tal pecado contra o Espírito Santo. São as coisas mais idiotas do mundo que só um Deus completamente frágil, perverso e mais maligno do que o mal jamais concebido poderia ficar ofendido com tal coisa e designar alguém para dar nação eterna. Isso tudo é coisa de doença de religião. É o pior da religião na mente humana. produzindo e enchendo hospícios. Os psiquiatras não sabem se choram ou se agradecem, porque é a garantia de clientela. E os terapeutas, os psicólogos também. Se choram a miséria humana, ou se agradecem a garantia de clientela. De sessões garantidas. É, que a religião oferece. Então, querido, é a recorrência da própria fraqueza mental de todo indivíduo que vai para um culto aonde a salvação não é eterna. Daí hebreus seis caíram da graça, um dia iluminaram, caíram. Nem lê embaixo que diz, mas isso não é o que eu penso de vós. Eu estou falando assim para ver se vocês acordam. Enfim, vai ler lá o que eu falei, que é para eu não morrer de repetição, para você entender. Senão eu infarto de mim mesmo. E eu não aguento mais me repetir. Então me ajuda, pelo amor de Jesus. Eu já te dei aqui a atenção Itaú personalite suficiente para você achar que foi ouvido. O resto, pelo amor do Senhor Jesus, ajude-se e ajudem-se. Eu já dei, olha, tem cento e cinquenta e tantas referências para do Hashem e contra o Espírito Santo. Cinquenta e tantas para Hebreus seis. Culpa? Culpa são milhares e milhares para você ler. Sobretudo, meu filho, você tem que entender o Evangelho. Isso tudo acontece na sua cabeça porque não tem Evangelho plantado em vocês. A cruz não está plantada em vocês. Culpa, entrou culpa, afinal, aí com mil cento e quarenta e uma entradas, olha só. Mas o Evangelho não está plantado, não está consumado. O perdão não é definitivo. A salvação não é eterna. Tudo para vocês é pode ser, pode não ser, pode ser, pode não ser. É um inferno em vida terrena viver assim. Eu não sei como vocês suportam, meu Deus. Viver com Deus, sem graça de Deus, é insuportável. Eu preferia ateísmo, agnosticismo, qualquer negócio, do que ser crente num Deus que não é o Deus de amor. Aí já era, né? É onisciente, onipotente, onipresente, e só vê o mal em mim. Aí já era. Eu estou lascado. Deus me salve de um Deus assim. Que não seja amor, misericórdia, justiça, e em quem eu não saiba que os meus pecados já estão lavados e cobertos desde antes da criação do mundo. Vamos lá, Braulio? Poucai, você elencaria, você elencaria esse pecado contra o Espírito Santo como o principal motivo de piração dessa galera crente aí? Não. Eu acho que é um dos temas. Qual que é o que mais leva o cara a pirar? É a total incerteza sobre a natureza de Deus. Porque o que as igrejas ensinam é que Deus é um Trump onipotente, onisciente, onipresente. Pode fazer qualquer negócio a qualquer hora, pode dar uma doida nele. Então é a total incerteza da natureza de Deus. De Deus. Não conhecem a Deus. Não conhecem. Qualquer coisa ruim que seja dita acerca de Deus, eles creem. Se for dito, gritado, histericamente, com uma veemência pentecostal, histriônica, histriônica, passa a ser verdade de Deus, não importa o que seja. E esse povo mais ignorante, que é uma pedra, crê. E aí passa a viver atormentado por esse Deus de hábito, a quem eles cultuam, para quem eles dão o dízimo, as ofertas. Eles vão para aquela ceia ali morrendo de medo de que aquele pão mate, de que aquele vinho consuma. Não poder entregar um dízimo lá pode ser uma invocação de miséria para a tua família. Imagina como é que... Maldições, né? Maldições hereditárias que não se quebram, são carmas familiares. É, é. Viver assim é insuportável. Eu realmente dou graças a Deus, porque a maioria é ignorante demais, porque só muito ignorante, se é imugruz, faz o cara suportar também a opressão, né? Porque uma alma mais sensível explode. Não aguenta. Por isso, é que quase todas as almas sensíveis nesse meio explodem. Surtam de algum modo. Não aguenta. Só aquele cara muito Flintstone, muito idade da pedra que vai levando, aguentando aquilo ali. E vai embora. Mas uma alma mais sensível não suporta, não aguenta. Ou enlouquece, ou pula fora, ou fica ateu, ou diz, Deus nunca mais, ou deve haver Deus, mas eu não quero, não sei como ele é, eu só sei que ele não é aquilo ali onde eu fui criado. E se ele tiver algum problema moral do tipo que a igreja põe no inferno na mesma hora, desses pecados capitais cristãos, aí ele se sente o próprio diabo, irredimível, incurável. Você imagina o que é que é passar pela terra dizendo, eu não tenho cura. Todo passo teu, eu não tenho cura. Eu pequei contra o Espírito Santo, eu não tenho perdão. Deus não me perdoará. Eu vivi assim. Rapaz, o que a religião faz no coração desse pessoal é indiscritível. Não poderia ter havido invenção mais antiga, nem mais diabólica do que essa. Porque ela está subjugando as almas dos homens durante todo o curso do processo civilizatório. Os altares, homens matando homens, matando crianças, imolando vírgidas, oferecendo os filhos, matando animais, fazendo ofereendas. Culpa, medo, culpa, medo, culpa, medo, culpa, medo, culpa, medo. Deus, culpa, medo, Deus, culpa, medo, Deus, culpa, medo. A história da humanidade. Quando é a história do Deus sou eu? Que é a história dos grandes tiranos, dos grandes faraós universais, Deus sou eu? É a história do Deus culpa, medo, Deus culpa, medo, Deus culpa medo mas a igreja evangélica de hoje tem muito Deus sou eu tem Deus sou eu tem Deus sou eu e Deus culpa medo Deus sou eu é o pastor Deus culpa medo é o povo mistura tudo para o pastor dizer Deus sou eu é preciso que a congregação diga Deus culpa medo Deus culpa medo aí ele passa a ser o Deus do povo Deus culpa medo Deus sou eu VNVTV o canal é você VNVTV 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 VNVTV